O morador do bairro Catalão, aqui em Divinópolis, morador de 51 anos, morreu em um incêndio. Infelizmente, a casa dele pegou fogo. Veja aí como é que ficou. O fogo atingiu os fundos desta casa no bairro Catalão, em Divinópolis. As fotos mostram como o local ficou. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas. A perícia da Polícia Civil esteve no local só com o laudo final que a gente vai saber as causas do incêndio. Ao que tudo indica, ele começou na cozinha ou num cômodo que havia ao lado da cozinha, segundo o relato das testemunhas que estavam próximas ao local. Por pouco, o fogo não se alastrou para as casas ao lado. Abalado, os vizinhos não quiseram gravar entrevista. Para os bombeiros, um morador da casa contou ter ouvido um barulho e logo em seguida percebeu o início das chamas. Ele disse que ainda tentou ajudar o irmão que estava no local, mas o fogo se espalhou rápido demais. Depois de controlar as chamas, os bombeiros encontraram o corpo de Alex dos Santos, de 51 anos. A suspeita é que ele tenha morrido por asfixia. Ao que tudo indica, a pessoa viu as chamas altas, tentou se abrigar dentro do banheiro para se esconder das chamas. E como o ambiente foi queimando, foi gerando muita fumaça, a pessoa inalou a fumaça e possivelmente morreu por asfixia por essa inalação da fumaça. Nossa, que situação triste, né? Pode ter sido botijão de gás, talvez, se tiver começado na cozinha, alguma coisa assim, vazamento. Curto-circuito talvez não faria barulho, né? Conforme disse uma testemunha. Mas tem que investigar de fato, não é... não tem nada preciso assim para a gente falar o que motivou. Agora, o que a gente não pode fazer, talvez essa pessoa por desconhecimento ou naquela coisa, na ânsia, né? De se abrigar, ter entrado para um local onde não dava para sair e não tinha muita ventilação. Porque banheiro geralmente tem uma janelinha pequena, a ventilação é pouca. O ideal é sair para fora mesmo, respirar, né? Ar livre. Ou então, se abrigar em algum local que tenha uma ventilação maior, que tenha alguma janela ou algo assim. Mas, de qualquer forma, os nossos sentimentos a toda a família.